Olá pessoal, a receita de hoje é esse delicioso bombom de uva no pote que você pode estar fazendo para ganhar aquela graninha extra então fique comigo até o final do vídeo, já vai deixando seu like, seu comentário compartilhando com seus amigos e se inscreva em nosso canal Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto